Eu sou o Thiago, eu vim de Paracurum, no Ceará. Eu sou editor e criador da ONZ RPG. A gente começou lançando os suplementos para o Odd Dark, mas a gente está lançando outros livros agora. A gente anunciou agora o UED, o United Defense, do Júlio Matos. E tem outros jogos que a gente vai trazer, que a gente tirou até de concursos de design de jogos. Então a gente está aqui até também para olhar os jogos novos que estão sendo criados, no que o pessoal está interessado. Eu acabei de jogar o Post-North. É um jogo de narrativa compartilhada, bem interessante. Você joga com um cara que acabou de morrer e aí você tem que tentar descobrir o porquê dele morrer, que ele não sabe, ele não lembra exatamente por que ele morreu e por que ele não passou de vida. E nem necessariamente, o que é legal é que apesar de ser sobre morte, nem necessariamente ele é triste ou deprimente. Depende muito de como os personagens quiserem colocar. E o mais legal é que ele usa o tarô, que combina bem com o negócio. Então a gente gostou bastante do tarô. A gente até sugeriu algumas mudanças para o autor e uma delas foi para focar mais no tarô. O tarô ficou muito legal. Estou curtindo demais o laboratório, vai ser muito bom. A esperança é que continue e cresça. Como editor, até é muito importante para a gente, para a gente ter mais jogos legais. As pessoas conversando mais sobre fazer jogos. A gente poder ter uma cena melhor e valorizar o jogo nosso que é criado pela gente. Os debates são sensacionais. Gente, o que tem sejagehenso aqui? Pelo rosto? Ele é um caraезado online que é ainda Duckworth em Nova Iorque... é uma das baíissements de energia, E como você tem jádensas,